Fred, foi uma das experiências mais doídas de assistir Jogos do Náutico que eu já tive. Isso parece que eu já falei algumas vezes, parece uma coisa repetitiva, mas hoje teve um plus que é o jogo lá do Estádio São José. Não sei se você já passou por essa experiência de assistir um jogo precisando prestar atenção na partida para depois fazer o comentário. Lá naquele campo do São José, assim, eu não sei como... Quem libera aquilo... A turma mantendo a pé lá atrás? A questão não é essa, a questão é um gramado mesmo, pô. Ou a falta dele. É um gramado sintético que, assim, não se compara a nenhum. É sintético com a lena, é. Não se compara a nenhum sintético que se joga na Série A ou na Série B. Realmente é um gramado sintético bem difícil. Olha, é o pior gramado sintético que possa existir, assim. Tem um gramado sintético que o Náutico jogou uma vez na Copa São Paulo. Náutico e Brachina. Que era um gramado sintético muito ruim também. Nem parecia um jogo de futebol, mas eu acho que esse do São José é pior. Esse do São José, assim, parece que a partida não é de futebol, pô. É algo parecido. Porém, isso aí é só pra desabafar as minhas dores, porque o jogo foi muito feio e isso faz parte do jogo, né? Esse elemento faz parte do jogo. Mas, porém, o Náutico teve uma atuação tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não dá pra ficar trazendo muito esse elemento. Isso era pra ser um elemento presente. Mas a partida do Náutico, ela faz a gente excluir um pouco esse elemento, porque vai ser uma bengala que o Náutico não merece. O Náutico jogou contra um time fraco, que é o time do São José, um time que tinha três jogos e três derrotas, inclusive perdendo duas delas nos seus próprios domínios, que é um fator forte, né? Que o São José sempre teve, tava vendo até as estatísticas, começou em 2011, esse campo sintético, e de lá pra cá, assim, são aproveitamentos absurdos como mandante, mas esse ano não tá se convertendo em pontos pra o time do São José, principalmente na Série C, jogou dois jogos, tem perdido os dois, lá nos seus domínios. E o Náutico jogou contra esse time, como eu disse, três jogos e três derrotas, e só deu um chute no gol, que foi um chute logo no início da partida, com o Paulo Sérgio, onde ele recebe a bola, meio sem ângulo, ele tenta, tenta não, ele consegue dar uma virada e chutar a bola, que eu acho que a bola nem ia no gol, tá? O goleiro do São José faz a defesa, a bola vai pra escanteio, mas eu acho que a bola nem ia no gol, e o goleiro do São José toca muito leve na bola. E de lá pra cá, assim, num primeiro momento, um jogo, assim, muito feio, a bola com uma vida própria, mas sempre os jogadores do São José sabendo o que estavam fazendo ali pra... nesse esporte que é parecido com o futebol. Já o Náutico nunca conseguiu entender o jogo. O Náutico, ele tentou reproduzir o futebol normal, e o Náutico já faz muito mal feito. Se você for pegar o histórico dos dois últimos jogos fora de casa, contra a Ferroviária e contra a Volta Redonda, foi um jogo muito ruim do Náutico. E ali, tava se praticando futebol, e o Náutico fez isso de forma muito mal feita. E no jogo de hoje, tentou reproduzir aquilo, mas aquilo não iria... não seria o melhor caminho. Era um jogo muito atípico. O treinador do Náutico deveria ter... Ele diz que fez isso, né? Mas não parece. Ele deveria ter estudado os jogos, como se dá lá naquele gramado do São José, e tentar ver caminhos pra poder conseguir fazer essa partida. O São José fez isso assim com perfeição, valorizando muito bola parada, valorizando muito os laterais. O primeiro gol vai sair numa jogada de lateral. E o Náutico tentando tocar a bola, já não faz isso em condições normais. O Náutico tentando se projetar, o jogador tentado de blá, um, dois, quem tentou muito isso foi o Cleo, que fez uma partida horrível. Não consegue. No gramado daquele ali, no piso daquele, não é nem gramado, no piso daquele ali, não consegue. O Náutico poderia ter usado, assim, os seus jogadores de maior estatura. Por exemplo, o Náutico entrou com o Guilherme Matos na lateral direita. O Guilherme Matos não foi uma peça-chave para poder conseguir se defender, por exemplo, das bolas aéreas do São José. O Náutico poderia ter entrado mais cedo no intervalo, por exemplo, com o Mezenga, que é um jogador alto de estatura, para poder fazer um jogo que conseguisse aproveitar a altura do jogador. Era jogo, Fred, de bumba, meu boi. Mas Mazola nunca entendeu isso. Mazola tentava fazer o jogo normal, o jogo comum, como eu disse, já faz isso muito mal feito. E quando o São José, através dessas táticas que ele já conhece ali, de como se dá o jogo, no lateral eles conseguem fazer o primeiro gol, assim, o time bateu um lateral dentro da pequena área e o Náutico tomou o gol. O jogador do Náutico não consegue subir para cortar a bola, acho que é o Andrei que falha nesse momento. O goleiro podia ter saído, Jefferson Romário no gol. Jefferson Romário. Eu até dei uma dica, antes da partida, disse assim, olha, se existe um caminho para o Náutico conseguir uma vitória nesse jogo contra o São José, é se na escalação, que a rede social do clube divulga, na escalação vier o nome Jefferson. Só Jefferson. Diz que Romário é apelido, né? Pelo tamanho. Não, não é apelido não, é o nome da criança mesmo. É o nome da criança. Jefferson Romário. Não, mas Romário não é apelido pelo tamanho não. Será que ele é do tamanho de Romário, porra? Mas o pior é que é ser nome. Se fosse apelido, talvez se fosse apelido era pior. Mas eu tenho uma coisa comigo, Fred, que eu digo sempre o seguinte, nome de jogador importa muito. Para mim importa. Para mim importa. E eu ainda não consegui ser refutado nessa tese. Um goleiro se chamar Jefferson Romário não dá, porra. Prejudica o time todo, porra. O time não é levado a sério. Chama a atenção que... Quem vai levar a sério... Oi, JP. Chama a atenção que, enquanto o Jefferson Romário joga, o reserva tem sido o Léo, né? Que é o goleiro do Sub-20. E não o Bruno, que teoricamente é o terceiro goleiro, né? Na verdade, JP, chama mais atenção ele não ter levado o goleiro contratado. Isso. O tal do Maticota. Nem conheço. Mas o fato dele ter sido contratado, porque... Vamos só recapitular rapidinho. O Náutico perdeu o Wagner, porque Wagner precisa parar por um tempo. Ele pediu dispensa do Náutico. E o Náutico já precisava de um goleiro antes disso. Então o Náutico traz, no primeiro momento, um goleiro lá da região sul, um tal de Maticote. Acho que é Maticote o nome. Nem consegui gravar o nome dele. Lucas Maticoli. Pronto, Maticote. Só que o Náutico precisa de um goleiro mais experiente. Mas como a janela está fechada, a janela internacional, o Náutico vem sondando Simão. Se falou também no tal de Tony, César, aquele ex-Flamengo. Mas o Náutico precisava de um para agora. E a função de trazer esse goleiro para agora, que não se imagina que seja o goleiro que a gente vai confiar para ser o goleiro titular, para mim a principal função era não deixar Jefferson Romário entrar em campo. Ele estava inscrito. Ele saiu no big. Mas Masola preferiu não levar. Diferente da semana passada, que assim que saiu no big e desceu do aeroporto, Masola colocou o jogador que veio do Remo, o Renato Alves. O Renato Alves em campo. Hoje ele resolveu não levar o goleiro. Então o Náutico entra com Jefferson Romário, que para mim ele falha no primeiro gol. Eu acho que uma bola é aquela na pequena área. E eu não sei nem as dimensões do campo do São José, mas eu tenho para mim que essa pequena área é metade de uma pequena área normal. Tudo parece micro ali naquele campo do São José. Mas o jogador bate lá o lateral e o goleiro não sai, e o Náutico toma 1x0. E daí para frente, a gente tem um cenário pior do que a gente tinha. Porque a gente tinha um Náutico que não conseguia agredir, um Náutico desorganizado, um Náutico que não entendia um plano mínimo de jogo apropriado para essa partida. Mas aí piora. Piora porque vira uma bagunça. Aí vira um pega na rua completo. E eu chamava atenção na goleada que o Náutico fez contra o Remo que aquele jogo não era jogo de virada de chave. Não era jogo para a gente dizer pronto, a partir de agora o Náutico vai se consolidar. Não. O Náutico ainda precisava desse jogo. O jogo contra o Remo foi um jogo de contexto. Foi um Remo apático de uma maneira assim que chamava atenção. Quando o Náutico fez o 2x0 contra o Remo, eu não comemorei. Eu estava no estádio. Eu não comemorei porque eu estava constrangido. Os jogadores do Remo pararam. Não sei o que se dá ali no time do Remo. Não sei se era uma... Enfim. Não sei o que acontece, mas os jogadores pararam e isso me chamou muita atenção. O Náutico vai lá e ganha de 4x1. Mas Mazola dando entrevista falando que não. O jogo da virada de chave foi contra o Remo. Agora a gente vai para o jogo da consolidação. Para mim não era por aí. O Náutico ainda precisava desse jogo da consolidação. E Fred, pela bagunça que na verdade esse jogo mais do que a partida a gente tem que analisar é o cenário de Mazola diante da bagunça que foi o jogo de hoje diante do histórico recente do Náutico ter feito outras duas partidas fora de casa muito ruim também tem que ser avaliado o trabalho do treinador. Você sabe a minha opinião sobre o Mazola. Eu entrei em choque quando o Mazola foi contratado. e eu disse lá na época eu disse eu não vou fazer com o Mazola o que eu fiz com o Alaau porque com o Alaau eu me desgastei muito tendo que pedir a saída de Alaau. Com o Mazola eu não vou fazer isso. Eu vou deixar a responsabilidade em cima de quem trouxe. O Náutico precisa aprender que você contratar um técnico como o Mazola é de tamanho absurdo e você tem que assumir a responsabilidade disso. A Série C é uma competição muito curta para você estar trazendo um treinador que qualquer pessoa sabia que não ia dar certo que seria problemático. E agora como está essa situação do Náutico com sete pontos em seis jogos detalhe mesma pontuação de Roberto Fernandes lá atrás quando foi demitido também na Série C em 2018 e olha que Roberto Fernandes tinha ganhado o campeonato pernambucano. Aí agora a gente se vê no cenário demite Mazola eu acho que existem argumentos assim eu não vou nem colocar a minha visão porque a minha visão era para não ele não ter vindo mas vamos lá quais os argumentos que dá para poder tirar Mazola aqui Mazola jogou o jogo do Volta Redonda o Náutico não rendeu nada o jogo da Ferroviária o Náutico não rendeu nada e o jogo de hoje foi um absurdo vexatório assim aqueles jogos históricos de rendimento inexistente e o Náutico volta para casa para fazer dois jogos em casa talvez três para mim uma janela ótima para poder você fazer uma troca treinador por que eu vou dar esses jogos para Mazola Mazola esse que fica tratando o Náutico tem seis jogos e quatro jogos fora está desequilibrado Mazola tem que entender que o Náutico está na Série C a gente não está na Série A não ele não jogou fora contra Atlético Mineiro Palmeiras Flamengo não ele jogou contra o São José que tinha jogado três jogos e não ganhou nenhum eu vou dar esses jogos dentro de cá nem pontuado oi Cássio não havia nem pontuado não é que não ganhou não não havia nem pontuado três jogos e três derrotas assim é um time que é avaliado por todo mundo como um time muito abaixo por exemplo do ano passado onde tinha algumas peças interessantes o time é um time fraco inclusive na coletiva hoje Mazola já começou a dizer olha esse São José aí quem perdido três jogos mas ele vai começar a se reerguer não era um time pra estar com três jogos e três derrotas ele falou isso mesmo do São Bernardo como pintou o São Bernardo como o bicho papão da Série C ele pontuou isso contra a Ferroviária ele pontuou com todos os times então todas as derrotas tem explicação o jogo é fora de casa esse time aí ou é bom ou é melhor do que vocês imaginam então a situação do Nautica é muito crítica muito crítica o campeonato tira o cu todo mundo já sabia disso a gente já está na sexta rodada o Nautico está fora do G8 e se você for dar um desconto ali sétima só pra falar sétima seis jogos pro Nautico o Nautico fez seis jogos mas terminou o dia sétima mas o Nautico já está ficando na condição Cássio de vencer a partida e não entrar no G8 se você for até a quantidade de concorrente quando o Nautico começou a rodada estava em nono o Nautico a diferença continua em dois pontos estava Nautico com sétimo e o oitavo lugar é G8 pra segunda fase com o Nautico mas quando começou a rodada o Nautico estava em nono e agora ainda no fim da rodada ainda que siga dois pontos do oitavo já está em décimo segundo ou seja muito mais gente disputando ali as últimas vagas é óbvio que deu uma piorada no Nautico que acabou ficando com essa responsabilidade imensa nesses dois próximos jogos que são desafios isso então o resumo de tudo é que o Nautico tem uma decisão a tomar pelo que eu tive de informação pouca coisa na verdade não é nem informação na verdade é a questão do humor dos diretores do Nautico que aqui está tudo em aberto mas pelo que eu conheço essa turma do Nautico quando está em aberto significa que o treinador fica sabe acho que falta coragem para poder tomar uma decisão não vejo essa diretoria com pulso de fazer essa análise que eu acabei de fazer o rendimento dos jogos fora de casa a questão de que tem uma situação de dois jogos em casa podendo ser três que é uma ótima oportunidade para poder não pressionar tanto um treinador que venha chegar sabe para dar espaço para ele para conseguir uma vitória em casa para poder que o psicológico não trabalhe tão contra agora se você dá esses jogos para a Mazola e se ele vacilar nesses jogos além de que vai ser um jogo a mais que você não tem no campeonato é um jogo a mais em casa que você não tem no campeonato e você pode estar colocando um novo treinador para poder pegar uma sequência fora de casa a situação do Nautico é muito crítica e infelizmente eu não sei se o Nautico tem capacidade de enxergar isso as pessoas que fazem o Nautico tem capacidade de enxergar isso as que estavam antes eu tinha certeza que não tinha mudou muita coisa e eu acho que vai começar a se colocar à prova agora porque quem contratou esse time quem formou esse time foi aqueles diretores amadores comuns em clubes de futebol clubes associativos como sempre foi quem trouxe quem demorou para demitir Mazola foram esses diretores quem trouxe Mazola foram esses diretores agora esses diretores não estão mais hoje o futebol é comandado por Betão a gente vem sabendo que figuras como Rodolfo por exemplo está tendo muita importância nesse processo dentro do departamento de futebol e eu acho que o primeiro momento que se coloca à prova de fato agora vai ser a tomada de decisão sobre o trabalho de Mazola e a gente vai observar isso nos próximos dias Atos vê assim como você você sabe a minha opinião sobre Mazola achei impressionante achei impressionante assustador quando o nome foi lançado e mais assustador ainda a camada de proteção e o verniz de treinador raiz que alguns pintaram achei impressionante achei muito nocivo ao Nautico eu disse isso para você eu disse isso para você inclusive essa coisa de treinador raiz isso só faz ajudar Mazola que tem poucas respostas positivas só que eu fiquei com a dúvida sobre essa essa sentença a ele ser cobrada no jogo de hoje porque toda sua abertura trata da impossibilidade de se jogar futebol nesse campo do Santo André do São José e eu concordo esse campo de São José é realmente assim tem um campo de só sai até atrás eu acho que é o mesmo o gramado não muda não só sai até atrás da barra para o que jogam porque não é um gramado artificial intermediário misto é um só sai dos piores você não acha que cobrar conta para ele é como assim quem acompanha nosso programa sabe o jogo do Ituano foi uma derrota de contexto do esporte o jogo do Havaí teve dois expulsos foi uma derrota de contexto essa não é uma derrota de contexto não por conta da total diferença entre o gramado mediano e esse gramado semigramado esse tapete aí do São José Fred aí que tal o problema deveria ser deveria ser eu falei isso no início deveria ser exatamente isso essa bengala deveria ser de Mazola mas o problema é que o Nauta ultrapassou qualquer barreira do limite na atuação de hoje você pontuou vou pegar analogia o jogo do Ituano o esporte sempre nunca se dá bem lá tal não sei o que jogo de contexto mas veja se tivesse sido 4x0 para o Ituano passa do limite passa do limite o jogo de hoje foi uma goleada o placar só não foi goleada porque o goleiro que eu acho inclusive que na partida de hoje demonstrou porque não pode jogar mais nenhum jogo com a camisa do Nauta por causa de outros fatores outros lances mas ele evitou de ser uma goleada ele fez uma boa defesa depois que estava 2x0 ele pegou outras bolas que eu até classifiquei eu até minimizei dizendo o seguinte olha defesas ok mas se você toma esse gol você está falhando mas como o sarrafo para ele era muito baixo chamou atenção a turma chegou a elogiar na prática na prática o resultado prático da atuação de Jefferson Romário dado a a quem é ele dá até para encarar como positiva eu estou colocando o primeiro gol na conta dele também mas eu não sei outras pessoas podem avaliar não não dá para o goleiro sair nessa bola porque talvez um um lateral ali no primeiro pau tem aquela raspadinha se o goleiro não conseguir sair ele vai ficar vendido no lance então eu ainda coloco uma questão de opinião mas o fato é que se Jefferson Romário tivesse atuado da forma que se espera dele o Nautico tinha perdido hoje de 4-5 a 0 então o jogo de contexto é uma coisa você ser você passar vexame é outra é outra o Nautico em nenhum momento conseguiu brigar veja Fred a gente está falando de um time que tinha 3 jogos e 3 derrotas e um time que é facilmente classificado como um time muito fraco como é que você não dá um chute no gol ninguém está falando aqui de um jogo que o Nautico botou 3 bolas aí na trave e o o São José foi lá no escanteio não não foi esse o jogo o Nautico em nenhum momento disputou o Nautico em nenhum momento equilibrou o jogo o Nautico não teve chance de gol pelo contrário o adversário teve 6 chances de gol então era para ser um jogo de contexto mas a coisa foi tão tão escancarada foi foi vexaminosa que deixou de ser deixou de ser vamos para as andagens individuais então Atos Pedrão pode trazer o campinho aí para Atos sangrar não sangrar pesado sangrar pesado é nosso Jefferson Romário está um P aí mas é um R tá Pedrão Jefferson Romário você pode ir Atos eu sempre dou essa liberdade você vai para o setor ou você vai por no caso da derrota por piores atuações pode escolher eu ia para o setor eu acho que foi tão eu prefiro ir para o setor por setor né então pode começar com Jefferson Romário aí você já segue Pedro fica atento prepara o vermelho e o laranja aí fica atento Jefferson Romário para mim vai como razoável eu fiquei preocupado em em rotular o jogo dele quer dizer na verdade não deixar rotular o jogo dele como um bom jogo não foi um bom jogo se você for olhar pelo prisma de porra eu sei quem é Jefferson Romário aí você vai colocar como positivo mas eu tenho que analisar como um goleiro um goleiro do Náutico goleiro titular do Náutico então goleiro titular do Náutico no máximo razoável pegou umas bolas porém em outros lances assim específicos demonstrou que não tem capacidade técnica que é inseguro demais posso citar aqui três lances rapidamente teve um lance que ele saiu quase fora da área para poder cortar uma bola assim nenhum goleiro faz aquilo teve um lance do segundo tempo que ele corta uma bola de manchete assim que é é constrangedor um goleiro profissional fazer aquilo geralmente você vê isso na vasa e teve um lance que foi dado falta no lance que ele ia assim meu Deus se não for se o juiz não marca a falta era era o tipo do lance que vai rodar o Brasil é diminuição da marca Náutico sabe aquele gol contra que o Náutico fez na Arena Pernambuco contra o Santa Cruz que vez ou outra volta aquilo ali era até um lateral do Náutico esqueci o nome dele agora Isaldo 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 gol contra não bateu na trave Isaldo gol contra pronto seria nesse naipe isso ia rodar o Brasil e o juiz marcou falta assim num num resvalão que o adversário deu no goleiro que o pior é que se você ver o lance você vai ver que esse resvalão ele não contribuiu pra que o o o Jefferson Romário perdesse a bola de vista se aquele resvalão não tivesse acontecido ele teria cometido a falha então assim esses lances deu pra mostrar que é um goleiro que não tem capacidade técnica como eu disse um goleiro completamente inseguro agora nas bolas que foram no gol realmente teve uma boa defesa teve outras bolas que que são defesas naturais de jogo e ele se saiu bem então na média fica inrazoável achei surpreendente o razoável pelo pelo não não vi o jogo pelo prólogo que você trouxe e até por esses lances é porque na verdade são são duas são duas análises análise na perspectiva dele e análise do jogo em si é porque poderia ter sido muito desastroso poderia não poderia eu não posso pesar tanto na dele claro é vamos lá vamos começar pro Guilherme Matos na dúvida pro réu né isso Guilherme Matos assim desde a escalação pra mim um erro do do treinador de escalar Guilherme Matos que é um zagueiro o Náutico não tinha lateral direito pra hoje o Arnaldo machucado Danilo Belão também machucou durante a semana inclusive o Náutico teve vários desfalques e ele preferia improvisar o Guilherme Matos na lateral direita assim não tem nenhuma base pra ele fazer isso ele já tinha feito isso no jogo contra o São Bernardo nos aflitos e Guilherme Matos tinha sido um dos piores em campo no campo e ele repete assim Guilherme Matos assim diante de um de um jogo que todo mundo foi mal talvez Guilherme Matos tenha sido o pior deles pode ir seguindo Tati pode ir comandando aí vou colocar o jogou mal em Irã assim não dá pra entender ainda o que Irã veio fazer no Náutico que chegou recentemente é um dos jogadores que quantos jogadores que estão no Náutico hoje não dá pra entender o que vieram fazer no Náutico Irã não é um caso do lado e é um dos jogadores que Mazola assim tava com uma ânsia pra poder colocar em campo assim tem vários aí no meio campo eu vou retomar isso mas Irã foi um deles apesar que agora até o Náutico tá com poucos zagueiros zagueiros machucados liberou o Matheus Santos Joeste tá machucado mas assim não conseguiu fazer uma boa partida ainda esse Irã até no jogo que que o Náutico ganhou né contra o Remo eu vi algumas pessoas fazendo assim elogios pontuais mas eu acho que a turma pega muito pra cá pra poder acreditar que foi um bom jogo pra mim não não é um jogador que me convence e é um zagueiro baixo tem um um metro e oitenta e pouco assim não passa disso eu acho um um jogador bem fraco assim Rafael Vaz na mesma linha só que Rafael Vaz é no muito mal né Rafael Vaz assim ele se acha o armador do time e aí também pesa muito a questão do treinador né porque se o treinador ele não cria maneiras do time sair com essa bola de começar uma criação de jogada cabe ao ao zagueiro tentar ser o camisa 10 do time jogando lá na zaga né então Rafael Vaz passa o jogo inteiro é tentando fazer lançamento ele tenta lançamento por alto ele tenta lançamento rasante ele tenta assim eu assisto o jogo do futebol mundial e eu não conheço a jogada aonde o zagueiro lá de trás tenta fazer o lançamento pro atacante com bola rasteira assim eu desconheço isso e ele não faz isso rasteira rasteira ele faz rasteira ele tá lá próxima área dele o centroavante tá lá no outro campo e ele tenta jogar essa bola rasteira pra o centroavante assim e ele não faz não é uma vez porque pode ter uma situação que ele vê um campo aberto ele tenta ele faz isso o tempo todo assim o jogo muito mal muito mal mesmo e Luiz Paulo que saiu machucado é ainda no primeiro tempo foi um jogador pra mim que melhor desempenhou também colaborou pra ele ter feito uma partida razoável pode colocar o razoável nele foi o fato de ele ter saído cedo isso ajudou também porque eu acho que se ele continuasse em campo ele ia arrumar uma forma de fazer raiva então o fato de ele ter saído cedo inclusive saiu com um inchaço muito grande no olho ele teve um choque de cabeça e levou a pior mas o fato de ele ter ficado pouco em campo na verdade eu tava gostando da partida dele ele acabou saindo ainda do primeiro tempo não tem como eu pesar muito na dele o Luan é um jogador da base que eu até fiz uma crítica a Mazola porque Mazola comentou sobre a partida do Luan na coletiva e eu não gosto muito de coletiva treinador porque pra mim só serve pra duas coisas ou pra ele falar com o próprio elenco ou pra ele defender o próprio carro só serve pra isso ele não tá ali pra falar a verdade é quase que um um ato político uma coletiva de um treinador e ele lá respondendo acho que as perguntas estavam sendo feitas pelo assessor caiu em Luan eu nem entendi muito bem como caiu em Luan mas ele foi comentar sobre o jogador e ele começou a elogiar o jogador não, porque o jogador entrou tal fez tudo o que foi pedido tal desempenhou bem tal não sei o que uma boa partida dele Luan errou tudo o que tentou tudo veja um jogador da base um jogador que entrou numa fogueira eu não vou comentar o jogo e ficar pesando na de Luan até porque eu tenho tem várias figurinhas aí tarimbadas pra poder fazer isso eu não vou pisotear no jogador da base ele só foi mais um que jogou mal agora eu evito falar do jogador se o treinador ele procura falar do jogador e ele fala o inverso do que aconteceu a partida de Luan foi horrível pode colocar aí o vermelhinho pra Luan pode seguir no meio campo Fred eu queria chamar atenção o Nautico hoje jogou com Souza Renato Alves e Andrei que pra mim também é um argumento do trabalho contra o trabalho de Mazola que o único jogo que o Nautico de fato jogou bem com Mazola foi um jogo contra o ABC e eu não desvalorizei aquela partida eu vi muita gente desvalorizando aquela partida dizendo ah o ABC não ganha de ninguém o ABC é um enfim a famosa Minardi né como se fala aqui eu disse veja Série C meu amigo todos tendem a média tanto é que o ABC agora tá na frente do Nautico o ABC agora tá na frente do Nautico então eu nunca acredito que um time seja tão ruim na Série C se ele tá ruim naquele momento ele tende a melhorar o Floresta talvez seja esse ano 7 derrotas e olha a folha do Floresta Cássio é uma folha alta o Nautico perdeu um jogo no Floresta chegou lá pra ganhar 60 mil o tal do Lohan veja não vou ficar surpreso se em algum momento aí encaixar alguma coisa no Floresta ele conseguir alguns pontos não eu acho que sempre tende a média e o jogo do ABC foi o melhor jogo do Nautico e o que deu certo naquele jogo todo mundo viu aquele foi visível pra todo mundo foi a trinca do meio campo que são 3 jogadores que são conhecidos como volante mas 2 deles tem uma boa saída de bola que era Souza Marco Antônio e o Wendell Less que veio da base do Botafogo os 3 jogaram demais naquele jogo no jogo seguinte Mazola já sacou um dos 3 no outro jogo ele sacou o segundo dos 3 e eu disse a missão de Mazola é sacar os 3 assim que Renato Alves que era um jogador que o Nautico a imprensa já tinha anunciado mas o Nautico não tinha anunciado de forma oficial eu disse assim que Renato Alves tiver regularizado ele bota Renato Alves e acaba com essa trinca que deu certo foi o que ele fez ele começou com o Marco Carvalho no lugar de Souza depois ele tirou o Wendell Less pra colocar Thiago Lopes no primeiro momento agora o Andrei e por fim entra Renato Alves no lugar de Marco Antônio ele tinha essa missão porque ele não fala isso nas entrevistas mas tá muito claro que pra Mazola o time do Nautico que tava na mão de Alan Aldo de algum jeito boicotou o trabalho dele ele queria se livrar da base daquele time porque é muito nítido chega um Irã ele bota o Irã pra jogar independente se o cara que o Irã tá substituindo seja um jogador que a gente acredita que vai ser titular Marco Carvalho entra Renato Alves entra Andrei entra Thiago Lopes entra Cleo que também chegou no mais recente também não era da turma do início do ano não perde a vaga titular em momento nenhum então veja Mazola em vez de estar trabalhando com os melhores jogadores à disposição e procurar um esquema tático e procurar um modelo de jogo pra poder que esse time melhore ele tá tratando de tirar peças porque ele acredita que os jogadores tão boicotando o treinador mas hoje de fato assim esses três foram muito mal inclusive um que só tá jogando porque o Marco Carvalho tá machucado como eu disse que é o questão do Souza mas o Renato Alves também muito mal e o o Andrei muito mal pode colocar assim o vermelho dos três o Patrick Alain ele entrou mal também mas ele entrou assim dando uma um tom diferente a partida que tava fazendo o Andrei assim porque a a de Andrei foi aquela partida que além de jogar muito mal dava raiva em quem tava achando o jogo o Patrick Alain ele entrou tentando alguma coisa tentando buscar um espaço pra fazer uma finalização mas também entrou muito mal eu colocaria jogou mal em Patrick Alain Thiago Lopes assim uma partida bizarra assim pra mim outro argumento já fez algum algum ele ele entrou e fez um gol do ABC Cássio assim o jogo tava 2 a 0 ele entrou entrou ele no jogo definido mas assim sendo útil sem ser não todas as partidas horríveis se você tirar esse jogo todas as partidas assim constrangedores o jogo de hoje foi constrangedor o jogo de hoje ele entrou e você já perde a paciência porque o treinador teve a audácia de colocar um jogador como ele porque pra pra Masolo o que vale é eu não sei eu não sei se ele pega amizade com os jogadores mas Thiago Lopes Cléo tem muita oportunidade jogadores como Talicinho sempre quando entra assim Talicinho é um jogador muito jovem é um jogador que não merecia que o Náutico colocasse nele o peso de ser titular num time tão pressionado como é esse time disputando a Série C mas toda vez que o cara entra o cara alguma coisa ele faz e agora no jogo de hoje ele não entrou ele fica colocando jogadores como Thiago Lopes assim é umas escolhas baseado em algo que não é o fato de ser o melhor jogador pra o momento pode colocar o vermelho Thiago Lopes em Cléo Silva assim eu queria que Cléo Silva tivesse jogado no esporte pra botar um vermelho e preto aí nele porque a partir de Cléo Silva assim Cléo Silva toda bola que ele pegou ele tentou partir pra dentro do adversário assim ele não tem capacidade de fazer isso com ninguém se Cléo Silva jogar um sub-13 ele não tem o direito de partir pra um contra um ele não tem ele não tem capacidade de conseguir passar por ninguém e ele num jogo de hoje com a situação do piso muito menos e ele tentou assim o jogo inteiro e ele tenta erra depois tenta de novo assim ele é a música do Alceixa lá tenta outra vez e ele fica sempre tentando sempre tentando ele deveria desistir era a melhor coisa que ele poderia fazer e o Gustavo Maia coitado assim é o que dá mais dó assim no ataque do Nautica assim porque o time não ajuda ele não que ele tenha feito uma partida boa não fez jogou mal também pode colocar o jogou mal aí laranja pra ele mas dá um pouco de dó eu tô começando a ter dó dele porque é o que menos erra é o que menos erra se o time ajudasse talvez ele pudesse até render um pouco mas ele tinha feito um bom jogo contra o Reino o Cauã eu deixo sem nota o Paulo Sérgio eu vou colocar no vermelho também assim poderia dar um desconto porque ele conseguiu uma finalização é muito pouco uma finalização contra o São José não pra mim fica no vermelho também e o Bruno Benzenga entrou se tivesse um jogo é porque ele entrou já tava 2x0 como eu disse ele devia ter entrado no intervalo o treinador deveria deixar o Paulo Sérgio em campo você colocar os dois lá dentro da área fazer um jogo dizer olha vamos colocar a bola em cima desses caras fazer um bumba meu boi ali porque o jogo era esse mas em nenhum momento o treinador conseguiu utilizar o Bruno Benzenga pra dar uma chance pra ele mas enfim entrou em campo chegou a jogar uns 20 e poucos minutos eu acho que merece um vermelhinho também ali porque ele não conseguiu contribuir em nada e o professor agora o professor você vai agora você vai me dar a honra de botar um vermelhinho preto nele pode 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 foi a partida do treinador na parte negativa ele não conseguiu dizer pro time que o time deveria fazer num jogo que a gente tá classificando que seria um jogo de contexto seria um jogo atípico seria um jogo que tem um elemento fora da normalidade que é a questão do piso e ele não conseguiu falar minimamente pra os atletas de dizer olha vocês vão fazer isso vocês não vão fazer isso porque é que Cleo tentou tentou driblar no x1 o jogo inteiro assim se o treinador tivesse chegado pra Cleo e tivesse dito assim Cleo olha nesse campo aí não tem como não não bota pra dentro do cara não vamos tentar fazer diferente o jogo vai ser de tal forma vamos tentar cavar falta vamos tentar buscar uns laterais aquele jogo como diria Felipão Felipão dizia muito isso que quando você tem inferioridade você tem que ganhar jardas como no futebol americano você bate um lateral aqui e já mirando ganhar 15 metros pra conseguir outro lateral pra ir chegando perto do 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 campo do adversário porque lá você vai conseguir desenvolver bola parada você vai conseguir botar bola na área quando o jogo se dá dessa forma ele não conseguiu passar isso pros atletas todos os atletas faziam o que queriam tentavam partir pra cima tentar driblar e ficava muito claro que o jogo não era isso vermelho e preto aí pra ele merecia que o jogo não era isso